No capítulo 2, lemos sobre a ira de Deus contra Moab, Judá e Israel, porque haviam cometido falhas graves. Além disso, Deus se queixa da ingratidão. Qual foi a falha de Moab? Profanou o corpo do rei de Edom. Qual foi a falha de Judá? Rejeitou a lei do Senhor e não guardou os seus estatutos? Em lugar de ser guiado pela verdade, deixou-se enganar pelas suas próprias mentiras. Qual foi a falha de Israel? Os juízes perverteram a justiça e trocaram o julgamento certo por conveniências materiais. E hoje, amigos? Bom, nós também corremos o risco de julgar de modo conscientemente equivocado, de forma a prejudicar alguém que é inocente. E também podemos escolher obedecer ou desobedecer. E essa escolha determinará a qualidade do nosso caráter. Queridos amigos e amigas, profanação, desobediência e perversão do juízo, quem procede assim não apenas desagrada a Deus, mas também constrói sua própria destruição. Que no dia de hoje você fique do lado do Deus Todo-Poderoso que quer a sua transformação cada vez para melhor. Um grande abraço.